A gente está aqui bem batendo papo, eu e Jonas. Jonas já chegou, já está aqui, já vou com ele. Pastor Marcos Basile assistindo a gente também. Basile, um grande abraço, irmãozão. Ele botou aqui, até Jesus chorou. Pois é, eu vim para cá hoje de manhã pensando nisso. Aliás, eu fui dormir essa noite pensando nisso. Ontem eu estava lá na Missão Metodista e assistindo, ontem quem esteve lá foi o pastor Eliseu. Eliseu lá de Bom Cesso, meu brother. E ele foi com a esposa, com a filha, né? E a gente estava lá e ele fez uma pregação sobre o homem chora. E aí ele falou sobre a história de Davi. Davi teve uma opção de filhos, né? Um deles, Absalão, ele mata o próprio irmão. Porque esse irmão, ele estuprou a irmã. Aí o Jonas vai me explicar melhor, que os nomes eu já esqueci. Esqueci não, não lembro. Eu sei que o nome dele é Absalão. Então quando houve essa história, que Absalão matou o irmão, ele teve dois anos para pensar e não fazer isso. Mas aí ele matou o irmão, porque ele gostava muito da irmã dele, né? E aí ela foi assassinada. Ela foi assassinada, ô Jonas? Bom dia. Sim, sim. No microfone aí. Aí ela morre. O próprio irmão é que matou, né? E aí essa história, quando essa história acontece, aí Davi vai embora. Davi sai descalço durante a noite. E ele chora. Olha que tristeza que aconteceu na vida dele, né? Um filho matou o outro. A filha que ele adorava, ele tinha adoração por aquela filha, morreu também. Morta pelo próprio irmão. E aí ele chora. E aí ele vai conversar com Deus. E aí segue toda a história do rei Davi, né? E aí ficou aquela pergunta. O homem chora? O homem também pode chorar? Vamos lá. Pastor Jonas. Olá, meu amigo, irmão Hélio Carracena. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pastor Marcos Basílio, meu grande amigo, amigo de infância. Tá aqui, tá vendo a gente aqui. É, tá vendo aí? Um grande amigo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui nesse TV Diário, Cidade de Teresópolis, onde tem uma audiência seletiva, onde as pessoas que querem, de fato, ouvir um anúncio, ouvir o que está acontecendo na cidade, de uma forma séria, eles, na verdade, acompanham o TV Diário. Por isso, parabéns pela audiência. A gente está fazendo diário. O meu programa da semana passada, Jonas, eu abri falando isso. O programa de terça-feira da semana passada, a gente debateu aqui sobre Pablo Marçal, ele já está com mais de 41 mil pessoas, mais de 2.500 comentários, o pessoal acompanhando, e não para, e não para. Isso vem acontecendo diariamente, né? Isso no YouTube. Isso vem acontecendo diariamente, mas o número vem crescendo cada vez mais, graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. Mas, Jonas, o homem chora? O homem chora. Aliás, o homem deve chorar. Já existe já um ditado antigo, que o homem não chora. Por isso que as pessoas falam, os pais falavam, não, você não pode chorar. Falava para o filho, você não pode chorar. E as pessoas se esquecem de que o próprio Senhor Jesus chorou, como disse o pastor Marcos. E o choro, a Bíblia fala que o choro pode durar em uma noite. Então, em uma noite, qualquer pessoa que possa estar passando por uma turbulência na vida, pode chorar, deve chorar, porque o choro, ele libera, na verdade, o sofrimento, os traumas. E logo depois que passa o choro, vem a alegria. É uma promessa de Deus. E que bom, que bom que hoje mudou. Que o homem chora, o pai chora, a mãe chora, a humanidade chora, que nós aprendemos que nós somos humanos. E o humano chora. Como é que foi essa passagem em que Davi chorou? Porque Davi, o filho dele é de Salão, aí os outros eu não lembro o nome. O próprio irmão de... Absalão matou o irmão, que por sua vez matou a irmã. Ele mandou matar a mão. Mandou matar, exatamente. Absalão mandou matar a mão por haver ter feito mal a Tamar. Então, o que acontece? O choro de Davi, porque Davi foi um rei exemplar. Diante de todos os reis, ele foi um dos que, chamado o homem segundo o coração de Deus, o rei, totalmente exemplar. Todavia, ele não foi um pai exemplar. E a gente percebe que todo cunho, todo segmento que você quer investir totalmente se o corpo, alma e espírito, se não for com equilíbrio para o reino, glória de Deus, ele vai ter falhas. E a gente vai ver, assim, os grandes homens que tiveram falhas. Todos eles tiveram. Não teve um que não teve. Isso é para prova. alguns menos, outros mais. Inclusive, o rei Salomão. Então, todos eles tiveram muitas falhas. O que nós precisamos aprender é que tudo tem que ser feito com equilíbrio, que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Ele nos presenteou, que é a nossa família. E é por isso que houve aí esse choro, esse derramar de lágrimas por falhas, por erros. e eu penso, Hélio Carracena, que é exatamente nas noites que nós mais choramos. Não choro, às vezes, não são choro de tristeza, que também existem, mas é o choro de saber de que, independente do nosso agir, da nossa vontade, das nossas falhas, dos nossos erros, Deus nos perdoe, Ele está do nosso lado. E a gente chora. A gente chora de alegria, não chora? Chora de alegria. Mas, o choro da tristeza, ele vem, em algum momento, ele vem, ele vem. O que nós não podemos é potencializar esse choro da tristeza. Eu preciso entender que eu preciso chorar, eu preciso me derramar diante daquilo que está passando na minha alma, no meu coração, mas eu não posso permanecer com esse choro. Eu preciso chegar em um momento que eu refletir, parar e continuar a minha vida, continuar. Eu errei, não vou errar mais, pelo menos nos mesmos erros. Eu costumo dizer que existem três tipos de pessoas. Existem o sábio, aquele sábio, aquele que ele vê os erros dos outros, inclusive, biblicamente, os erros dos grandes homens de Deus que erraram no passado e hoje não erram, quer dizer, é um aprendizado para não errarmos, não fazer a repetição daqueles que erraram no passado. Esses são chamados homens sábios. Os homens sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. E existem os homens inteligentes, os seres humanos inteligentes, homens e mulheres inteligentes, são aqueles que erraram e erram, mas não fazem a repetição dos mesmos erros, são inteligentes. E, propriamente falando, existem aqueles que ignoram, são os ignorantes. Eles não aprendem nem com o passado, nem com os próprios erros. e ele vai fazendo dia a dia a repetição dos mesmos erros. E nós precisamos aprender, de fato, que a repetição dos mesmos erros é uma ignorância enorme e isso me leva à morte minha. Eu ontem ouvi um vídeo do Alexandre Garcia, jornalista, sabe quem é? Sim. Que foi da Globo e tudo, hoje está aposentado. Ele tem 84 anos, ele foi embora do Brasil, ele foi morar em Portugal. E ele ontem gravou um vídeo, está todo mundo, muita gente já deve estar vendo, onde ele está chorando e ele diz, eu fui embora do Brasil, vim morar em Portugal, aí eu não vou entrar nessa área, aqui na área política. Ele falou que fugiu do Brasil, que ele falou, não dá mais para eu viver aqui. Aí ele chora, dizendo, fui obrigado a sair do Brasil, por causa da perseguição política, essas coisas, mas não é a área para a gente entrar agora. Não, até porque a política faz a gente chorar, né? Exatamente. A política, a política, ela faz, e não adianta, nós estamos, nós somos políticos e vivemos no meio da política. Não tem como você fugir, não tem como você separar uma coisa da outra. E isso traz uma preocupação. O choro é porque, às vezes, você não vê mudança, porque você, muitas pessoas se esperam alguma coisa na mudança, e a mudança, ela não acontece, ela espera um novo acontecer, um novo ficar velho e não acontece, mas o mais importante é entender que mesmo estarmos ou estando num âmbito e no meio político, a nossa esperança vem de Deus, a nossa esperança vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E ele mesmo diz, né, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando alguém que for governar a cidade, o Estado, a nação, se verdadeiramente for do Senhor, ela vai governar para o povo e pelo povo. Aí sim, o povo vai se alegrar, mas enquanto for governar para si próprio, seu ego, né, então, o povo vai gemer. Marcos Basile botou aqui, Basile, um grande abraço, irmãozão. Até Jesus chorou. Alice Moreira, bom dia, senhor Elio, bom dia, dona Alice. O senhor pergunta se o homem chora. Eu já vi homens da família, da minha família chorando. Sabe, faz bem chorar, é um alívio para as pessoas. O Jones botou aqui, Hélio, o Cristo chorou quatro vezes. Segundo a Bíblia, o próprio Deus chorou na morte do Cristo. Você falou aí sobre a política, né? Cara, eu, a gente está vivendo um momento tão difícil no mundo, tão difícil, eu fico pensando o seguinte, sem citar nomes, mas a gente está vendo aqui no Brasil, a gente está vendo fora do Brasil, homens, pessoas muito cruéis, governantes muito cruéis. Aqui no Brasil, nós temos pessoas, a gente tem falado muito mesmo de uma pessoa aqui no Brasil, é um homem muito cruel o que ele está fazendo. O Nicolas Maduro, por exemplo, o Putin, são homens muito ruins. como é que vai ser a vida desse? Isso vai passar pela vida normalmente? Acabou? Vão viver ricos do jeito que eles são? Eles não vão responder nunca pela crueldade deles? Caracena, existe uma lei, a lei, independente da crença, a lei, a gente planta aquilo que a gente colhe, em algum momento você vai colher aqui, na Terra, e sem contar na eternidade, mas aqui na Terra eles vão colher aquilo que plantam. E olha, não precisa ir longe não, todas as pessoas que estão plantando sementes ruins estão colhendo frutos ruins, você pode perceber, aquilo que você planta você colhe, então muitos nomes de pessoas, muitos nomes de governantes que estão envergonhados, pessoas que têm vergonha de sair na rua. Olha, o sábio Salomão ele disse que o bom nome, o nome, ele vale mais do que o ouro refinado. Então o nosso nome ele tem que estar acima, sabe, de qualquer outra coisa que venha acontecer. Por isso que é importante quando um governante ele governa com o coração, ele governa com a alma, ele entra num pleito político, por exemplo, com projetos e ele deseja de fato que haja mudança. Ele não entra para um ego próprio, para ter poder, ele não entra para uma satisfação, para um orgulho pessoal, mas ele entra para um desconforto, por não aceitar a condição que se encontra a cidade, o Estado ou a nação. Por isso eu creio, eu acredito que quando esse governante irá assumir essa posição, o povo de fato vai se alegrar independente dos segmentos, o povo vão se alegrar, todos vão se alegrar. E o homem não aprende que a gente já teve tantos exemplos ao longo dos séculos e mesmo assim hoje você encontra pessoas no mundo, no Brasil, pessoas muito cruéis, governantes cruéis, pessoas que têm o poder na mão, nas mãos, e que poderiam fazer tanta coisa boa, mas são cruéis e fazem coisas ruins. Verdade, Caracena, mas eu estou falando para você e eu tenho certeza que uma grande multidão nos ouvindo. De fato, quando a pessoa tem Jesus no coração, porque você nunca viu vaidade em Jesus, e olha só, Jesus é o que ele ensinou, ensinou a servir. E toda pessoa que assume um papel de governar, seja ela cidade, estado ou nação, é para servir, não é para fazer outra coisa. Daí você vê que o próprio, sabe Salomão, quando Deus chegou para ele e falou assim, meu filho, pede o que você quiser e eu te darei, o que foi que ele pediu? Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, porque uma pessoa rica, ele já era rico, veio de um bicho rico, mas o rico quer ficar cada vez mais rico, ele poderia pedir muito mais riqueza e até fazer algumas outras promessas, mas Deus conhece o coração. E quando Salomão falou assim, Senhor, eu quero que me dê sabedoria para governar o teu povo, então você imagina só, sabedoria para governar o povo que não era dele, mas de Deus. Se o governante entender que o povo não é da cidade, que o povo não é dele que governa, mas o povo é de Deus, porque foi ele quem criou, então ele vai temer, sobretudo a Deus, e vai governar com o coração, uma alma com o Espírito. Eu acho a história do Cristo ela é tão fabulosa, ela é tão espetacular, até na chegada dele. Quando Deus o escolheu, ele pegou quem? Pegou um carpinteiro, um simples carpinteiro. E que hoje é uma profissão valorosa, mas na época não era. Pegou um simples carpinteiro e falou, você vai ser o pai. Aí chamou uma pessoa simples, uma mulher simples, simples, como uma jovem mulher, como você vai ser a mãe. Eu vou trazer o rei dos reis. Vai nascer num palácio cheio de ouro, com muita comida. Não, pô, levou numa chopana frio de noite, uma região até fria, e que os animais é que esquentaram aquele corpinho que tinha acabado de nascer, foram esquentados pelos animais. Uma coisa extremamente rústica, né? Uma chopana cercada de... não tinha nada, palha, um menino cercado de palha. Eu acho que isso aí foi o maior exemplo do que nós somos, do que nós podemos ser, do que nós devemos ser de humildade. Ele poderia ter vindo num palácio, não iria mudar nada, mas ele veio exatamente para um lugar simples, um lugar muito humilde, um lugar rejeitado. Aliás, não havia hospedaria para que ele viesse nascer, era o lugar que tinha. E esse lugar, às vezes, ele é importante porque ele vem ensinar uma pedagogia muito importante para nós. Todo ensino bíblico que é pedagógico é que é na simplicidade que acontecem as grandes coisas. É na simplicidade que Deus se fez homem para morrer pelo homem e dar a vida ao homem. Foi tudo na simplicidade. Não precisamos mudar nada daquilo que já foi feito. A gente, às vezes, quer enfeitar muito. E quando a gente quer enfeitar, a gente enfeita do nosso jeito. E quando eu enfeito do meu jeito, é porque eu quero que eu seja, na verdade, o artista, aquele que vai ser visto, aquele que vai ser celebrado. E quem, de fato, tem que ser celebrado é Deus. Ô Jonas, não responde não que eu vou para o comercial agora, mas fica com a resposta para depois do comercial. o homem, o ser humano, nós, nós, pessoas simples, comuns, a gente tem que participar do mundo que nos cerca? A gente tem que cuidar da nossa rua, do nosso bairro, da nossa família, da nossa igreja? A gente tem que participar? Essa é a grande pergunta que eu quero te fazer. Fica para a volta. Não desliguem, volte porque tem resposta. Vamos para o comercial. Vamos para o comercial. Vamos para o comercial.